Rafainha, esse aqui é o meu CD, sei que você vai entender que eu rimo pra valer, pois eu rimo pra você, pois eu tô aqui sentado, eu não tô muito grilado, eu não sou um retardado, eu só sou muito engraçado e também atrapalhado e eu rimo pra valer. E quem gosta da minha riminha é sempre você Rafinha. Então pessoal, vocês viram aí mais uma sessão de riminha feita pra minha priminha Rafinha, tá pessoal? E é o seguinte, de acordo com o título do vídeo, isso tem a ver com a apresentação do meu SuperMod 2.0. O que você tá vendo aqui agora, obviamente, é a quarta parte, já que eu fiz três partes anteriores, tá? E quem já viu as três partes anteriores, vai ter que saber que eu vou ter que fazer uma quinta parte também. Aí quem já viu, me pergunta o seguinte, mas Eneus, você não falou que iria fazer a parte final e a parte final seria essa quarta aqui no qual nós estamos vendo agora? Beleza pessoal, você está certo, eu falei isso na terceira parte lá, tá? Mas é que eu andei olhando aqui, todas as modificações que eu ainda tinha que apresentar, então eu resolvi, resolvi mostrar todas elas mesmo, quantas partes for necessárias, tá? Então eu ainda tenho muita modificação pra mostrar pra vocês e é necessário eu ter que mostrar, tá ok? Então eu vou mostrar umas modificações bem importantes pra vocês aqui nessa quarta parte, vai ter pelo menos duas fases modificadas que vocês vão acompanhar e cara, na boa, vocês vão ver que top é as missões modificadas, viu velho? Nesse vídeo eu consegui colocar pelo menos duas pra mostrar pra vocês e lá na quinta e última parte vai ser só modificações que eu vou mostrar de fases modificadas, viu? Na quinta e última parte, realmente eu fiz os cálculos aqui, vai dar tudo certo, tá? A quinta e última parte vai ser só sobre fases modificadas e é isso pessoal, então é aquela história, esse vídeo aqui é que nem eu falei e ando falando anteriormente nos outros vídeos, você clica em cima dele pra você ser redirecionado direto para a primeira parte caso você não tenha assistido a primeira parte, tá ok? Esses dois links que apareceram aqui, é links onde vocês vão se inscrever nos meus canais, se você clicar nesse daqui, você vai direto para o canal e vai se inscrever lá pra mim Se você clicar nesse outro, você vai para o outro canal e se inscrever lá também e dessa forma vai me incentivar a fazer os vídeos, tá? Pessoal, é aquela história só relembrando mais uma vez, quando você fizer o download do meu supermod2.0 e instalar aí no seu GTA Santos, você não poderá carregar o save velho ou o novo Você terá que começar um novo game, tá? Tudo do zero, pra essas modificações todas entrarem, tá? Sempre dessa forma, sempre que você baixar um arquivo de script do jogo Onde ele fica lá dentro da pasta data e uma pasta também chamada de script, lá dentro tem dois arquivos, esses dois arquivos lá de dentro, sempre que você substituir, você tem sempre que começar um novo game Então, pra não enrolar, vamos começar, porque muitas modificações eu vou mostrar Eu me vi mais uma vez, quem gosta da minha ririnha é sempre minha ririnha rápida, vamos lá então Então pessoal, realmente eu ainda tenho algumas modificações aqui no supermod2.0 pra mostrar, tá? Eu estou aqui na praia de Verona e dizer pra vocês o seguinte Sempre que você faz aquela missão de afogar o cara lá no... aqui na praia, o que que acontece? Sempre você vem nadando muito de lá pra cá Então o que que acontece? Eu já deixei aqui, tá? Assim, quando você nada muito, muitas das vezes o CJ vem cansado, tá? Então aí eu já deixei esse carro aqui, ó, paradinho aqui, pra você pegar ele Agora, eu tenho outra coisa pra mostrar, tá, pessoal? Que quando você vai afogar o cara, deixa eu trocar a música Sai da frente aí, pessoal Pera aí, ô, mas o que que tá acontecendo aqui? Pera aí, gente, eu acabei de ser atacado aqui, tá? Toma aí, maluco Então vem cá, ô, corre não, maluco Qual que é a sua? Você vem atrapalhar o meu vídeo aqui e de repente sai correndo? Então é aquela história, pessoal Isso aí foi um imprevisto, tá? Eles estouraram aí o pneu do meu Chrysler 300C Modificação minha, tá? Agora o que que acontece? Quando você vem aqui, ó Que você vem afogar o cara Eu deixei pra você, gente, lá que eu me lembro Um botzinho lá, tá? Deixa eu só mostrar aqui pra você Que eu não sei se esse bot vai tá aqui agora, tá, gente? Tá, olha ele lá, ó, beleza? Ih, acabou a gasolina do carro Sério, sério mesmo, gente, olha Acabou a gasolina Vou tentar pôr ele pra andar Até que foi ainda, ó Ai Pronto Então o que que acontece? Sempre que você vem, cara Matar o cara aqui no lago Ou seja, afogado Você tem que nadar muito Até encosta lá Pra, entendeu? Dar seguimento no jogo Só que aí você Tem que fazer isso nadando Quando você chegar lá Você está bastante cansado Então pra isso eu deixei esse bot aqui, ó Com estratégia eu deixei ele de bobeira aqui Porque aí Você vai lá, ó Tá? Você vai lá Aí o que acontece? Você vai nessa direção aqui, ó Beleza? Olha só que maravilha, hein? Não precisa nadar isso tudo, gente, ó Ok Aí você só chega aqui E encontra um carro seu disponível aí No caso meu, a modificação é um Chrysler, tá? Então é isso, pessoal Deixa eu ver se tem mais alguma coisa a apresentar Se não tiver, vou finalizar o vídeo, tá ok? É assim, pessoal Pensei eu que ainda não tinha nada para mostrar Mas ainda tem sim, né? Só que aí a minha memória vai lembrando Que tem alguma coisa a mais E aí eu vou mostrando aqui, tá? Então o que que acontece? Esse local aqui Você faz aquela missão ali, tá? Onde o Smoke dirige a moto E você sai atirando em meio mundo de gente Ou seja, meio mundo de motoqueiro Nas garupas vai atirando em você E você tem que derrubar eles e tal, tá? Você mais ou menos se lembra da missão que eu estou falando Onde tem aquele caminhão lá O caminhão, né? Não sei que caminhão aquele lá É um caminhão cegonha, né? Que carrega carro em cima É um caminhão cegonha Então o que acontece? Você tem que proteger aquele caminhão Até um determinado ponto, tá? Da fase e tal Ele não pode ser destruído Mas aí no fim das contas Ele vai servir de rampa Com modo Smoke pular com a moto, tá? Para poder empreender fuga Do vácuo dos inimigos aí, tá? Ou seja, das gangues rival e tal Então o que acontece, pessoal? É o seguinte, ó Aqui quando o Smoke chegar aqui Que deixar você aqui na cidade que ele foi embora Vai ter esse carro aqui disponível para você, tá ok? Então é isso Agora eu tenho Agora umas coisas diferenciadas Para mostrar para você, tá? Vamos lá Então, pessoal Eu já estou aqui De frente à casa do Smoke Pronto para mostrar para você O que eu tenho de diferenciado agora, tá? É aquela história, pessoal Na terceira parte da apresentação Do meu Supermode 2.0 Eu andei falando para vocês Que eu iria deixar o melhor para o final Ou seja, aqui na quarta parte E esse melhor Nada mais é do que as minhas fases modificadas, tá ok? Então é agora, pessoal A partir de agora Estarei mostrando essas fases modificadas Só lembrando Que se não der para me apresentar tudo Nessa quarta parte Eu irei fazer a quinta parte Para finalizar então, tá ok? Então eu vou usar aqui um aplicativozinho Que a gente instala Na livraria Cleo 3 ou Cleo 4, tá? É um aplicativo de seleção de fases Vou deixar o link aí na descrição de vídeo Para vocês baixarem Se vocês não tiverem a livraria Cleo 4 Eu vou deixar o link aí na descrição de vídeo Para você também baixar Então eu vou segurar aqui a tecla S E apertar a tecla F Esse menu aqui vai surgir Que nem acabou de surgir Eu vou selecionar aqui então Los Santos Beleza? Big Smoke A fase do lado errado dos treinos Então o que que acontece, pessoal? Eu vou cortar aqui a primeira canticene Que vai aparecer E a segunda canticene Eu não vou poder cortar Porque é lá que eu vou mostrar O que eu modifiquei lá, tá ok? Então, vamos lá Bom, foi que nem eu falei, pessoal Essa canticene aqui não é necessária eu mostrar Porque não vai ser possível mostrar A modificação que eu fiz nessa primeira Mas na segunda canticene, pessoal Vocês vai ver a modificação que eu fiz O que eu fiz lá? Eu substituí as gangues dos Vargos Por uma lá de San Piero Eu adicionei também, pessoal Ou eu modifiquei, melhor dizendo Eu coloquei o ladrão Para estar junto com aquela turma lá Ou seja, aquele ladrão Que tem na cidade de Los Santos Quando os gramados roubam carro Bicicleta Tudo que tem de bobeira pela rua Ele rouba Então eu coloquei ele lá Tipo envolvido Para aqueles carinha lá, tá ok? Então observa a modificação Da gangue substituída aí Olha só Observa aí, pessoal Bom, deixa eu pegar essa modinha aqui Para me mostrar melhor essa gangue para vocês Observa, pessoal Olha lá, pessoal Se bem que o trem está passando Não está mostrando muito Mas eu vou tentar mostrar agora Tipo aí na beiradinha E essa gangue, gente É bom que vocês saibam o seguinte Eu substituí essa gangue aí Eu substituí, melhor dizendo A gangue original Por essa daí Que é modificação minha também Então, pessoal Pera aí, pessoal Estou quase me dei mal Então, pessoal Eu vou deixar também o link Dessas gangues novas Aí na frente O link aí na descrição de vídeo Para vocês baixarem e instalarem Tá? Deixa eu correr aqui, pessoal Tá, então A câmera fica mexendo Deixa eu tentar posicionar ela aqui Para mostrar melhor Certo? Ah, vou passar por aqui, pessoal Porque aquela Aquele Hammer H2 Entrou na minha frente Me obrigando A fazer uma volta por aqui Tá? Mas Ó A outra gangue Que passou aí, pessoal A gangue de É dos balas Que eu também substituí Gente As gangues que vocês Vão substituir É um pacote inteiro, tá? Ele vai matar o último O ladrão já tá morto Lá em cima Onde o Smoke matou ele Já tem um membro Da gangue caído ali E o Smoke vai matar Esse agora Saca só E tome bala Bom, pessoal É o seguinte Vou só matar esse cara aí E vou mostrar a fase do Nevada, tá? Vamos, Smoke Pronto Matou ele lá Você viu ele caindo Bom, pessoal Então é isso Aqui tá dizendo Que eu tenho que voltar pra casa Mas não vou não Porque eu já estou aqui em casa Mas no caso É pra eu levar o Smoke Na casa dele Agora eu vou mostrar pra vocês, gente A outra fase Que eu modifiquei Que foi uma fase É a do Nevada Vou mostrar agora pra você Eu substituí esse Nevada Pelo Hydra E vocês vai ver Que coisa fantástica Que ficou Essa fase aí Tá certo, pessoal? Então eu vou lá Pro aeroporto de Lá em Las Venturas Que é pra me mostrar pra você Essa 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 Como é que eu falo? Essa missão modificada aí Tá ok? Vamos pra lá agora Então, pessoal Eu falei pra vocês Que eu iria lá pro aeroporto Fazer a apresentação Da modificação do Nevada Ou seja Da modificação Do Hydra Melhor dizendo Onde eu substituí o Nevada Pelo Hydra Então eu vou mostrar pra vocês agora Então eu estou nesse local aqui Vou selecionar de novo Aqui uma fase Pra isso eu vou segurar novamente A tecla S E apertar a tecla F Tá? O menu O menu Surgiu novamente Eu vou vir aqui em Las Venturas Cassino Robbery Tá ok? Agora eu vou selecionar Essa fase aqui Represa E Explosão Ok? Observa, gente Deixa eu cortar a canta de cena Prontinho Agora, pessoal Eu vou ter que ir lá no aeroporto Pegar o Hydra Que foi substituído Pelo Nevada Ou seja Eu substituí o Nevada Pelo Hydra Melhor dizendo Então eu vou ter que pausar aqui Beleza? Entrar no meu menu Pra mim ir lá no aeroporto Porque se eu for de carro Vai demorar E eu vou enrolar no vídeo E não vai ficar legal Agora eu vou segurar Minha tecla T E apertar a tecla Enter Pra me teleportar até lá Pronto Já cheguei no local aqui Só que Que eu me lembro Está fechado Então eu vou me teleportar Novamente Até o avião Que está lá dentro do Do aeroporto Ou seja Tá lá na pista já Tá? Deixa eu ir lá agora Pra isso Eu vou me teleportar Novamente Tá pessoal Vamos lá então Ok Observe aí gente Não é mais o Nevada Você vai fazer a missão Com o Hydra E observa gente A setinha lá em cima O tamanhozinho dela É uma modificação Que eu tinha vontade De fazer Que era diminuir Aquela setona grande E ela ficou agora Pequena desse jeito O link está aí Na descrição do vídeo Pra você baixar E instalar essa seta aí Ok? Agora pessoal Deixa eu falar uma coisa Aqui no qual vocês Não podem esquecer Tá? Essa missão aqui Eu vou mostrar pra você A importância dessa modificação Tá? O que que acontece? Quando eu pegar esse avião Aqui eu vou ter que fazer Um voo Na maior altura possível Pra poder fazer Um salto de paraquedas Lá na represa E observa que com o Hydra A gente chega muito mais rápido A esse ponto Onde a gente tem que pular Tá? Observe aí gente Deixa eu ver aqui Deixa eu levantar voo Tá? Deixa eu recolher aqui O... Como é que chama aquilo ali gente? As rodinhas dele né? Agora deixa eu colocar o Hydra Pra sobrevoar pra frente Tô chorando hein velho É pra cima aí Então eu Vou pagar o Mika aqui Não vai ficar legal Então pessoal ó Eu já estou na direção Daquela auréola Que fica lá em cima No ponto mais alto Do céu aqui E vocês vai ver gente Que com o Hydra A gente chega muito mais rápido lá Tá? Eu estou na direção dele Beleza? Gente Eu posso estar enganado Mas já estou vendo ele daqui Não é não É sujeira do meu monitor pessoal Pensei que fosse Mas não é Deixa eu retornar aqui Ó o Hydra Parece que deu uma descida gente Mas eu vou subir novamente Olha ela aqui gente Olha a auréola aqui Olha E é aqui que eu vou fazer O saldo de paraquedas Na represa Observa gente Tá vendo pessoal? Eu já cheguei cara Se fosse com um nevada Nossa Demora demais Demora E você põe esse avião Pra subir E você fica gira Rondando o céu aí Ronda vai e volta Até chegar nesse Até ganhar altura E chegar na auréola Agora com o Hydra Você não precisa fazer mais isso Tá? Agora Eu estou com o paraquedas Aqui Modificação minha Ela está adicionada No meu pacote de armas Tá? Pessoal Pera aí Eu falei Pera aí pessoal Porque estava vindo Um caminhão barulhento Aqui tá? Para não atrapalhar O meu vídeo Então eu dei uma pausada rápida Então vamos prosseguir aqui Gente Eu quero que vocês observam Outra correção minha Que eu fiz Em uma das minhas modificações Tá? Eu vou deixar os links Aí na descrição de vídeo E essa correção Gente Nada mais é Do que A performance Do seu CJ Durante o salto de paraquedas Observe que as mãos dele Fica agora Segurando Como é que eu chamo Aquilo lá gente? Segurando aquele Aquele cordãozinho lá Aquelas Aquele laço Aquela cordinha É a cordinha Que a gente controla O paraquedas e tal Todos se lembram aí Que quando o CJ Puxava o paraquedas A mão dele Fazia os movimentos Mais aquelas Aureolas Que tinha sobre a cordinha Ela ficava se movimentando Se movimentando De forma que Ficava muito feio Então eu corrigi Isso daí Deixei as mãos do CJ Sobre a argolazinha Isso Agora eu falei Correto Argola Argola que fica Sobre o cordãozinho E tal Então eu corrigi Esse bug aí Deixando então Só as pernas do CJ Mexendo Tá? Observe aí gente As perninhas dele Vai abrir Quando ele se movimenta Vai abrir Mas olha lá Gente Olha a malícia Na conversa aí Tá? Ó Entendeu? Pessoal Observa Que foi uma correção Que eu fiz O link para você Baixar essa modificação E eu não me lembro Qual foi o nome Que eu coloquei Mas eu vou deixar É que eu me lembro Eu fiz um pacote Ai 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 gente Bom Eu já caí em cima Do ponto vermelho Eu vou ter que matar Os caras ali Agora Mas é como eu falei É um kit de correção Eu vou deixar o link Do kit de correção Na descrição de vídeo Para vocês baixarem Também Beleza pessoal Agora deixa eu apertar O X aqui Do meu controle Que está configurado No PC Para jogar Esse GTA San Andreas Deixa eu mostrar Mais uma modificação Dentro do Supermodo 2.0 Pessoal Nessa apresentação Desse vídeo Está ficando grande Porque Eu fiz Eu estou fazendo Várias apresentações Dentro de um mesmo Pedaço de vídeo Hein gente Tá Eu peguei esse rifle Esse rifle Eu deixei aqui Nesse ponto Justamente quando você Chegar aqui na missão Você não ter que ir lá Encarar esse maluco ali De longe Você pega o rifle E dá ali Só uma na cabecinha dele Tipo assim Olha pessoal Está vendo lá Então Beleza pessoal Eu já mostrei Várias modificações E o porquê Dessa modificação Então agora Vamos apresentar Mais outra Tá pessoal Eu agora Vou lá Para o aeroporto Lá no deserto Que eu vou fazer A missão Do voo Em baixas Altitudes Também com o Hydra Vamos para lá Agora Então pessoal Vai me desculpar Mas nós não Vamos lá Para o aeroporto Em As Aventuras Apresentar Mais missões Modificadas Isso eu vou deixar Para a quinta E última parte Tá pessoal A quinta e última parte Pessoal É o seguinte Você viu aí As missões Modificadas O que que deu Então imagina Como é que vai ser A quinta e última parte Pessoal Vai ser top demais Porque eu tenho Altas modificações Para apresentar Ou seja Missões modificadas Para apresentar Melhor dizendo E é lá Que vai estar massa Mas Vamos enrolar Mais um pouquinho Aqui Essa primeira telinha Que apareceu Aqui Você já sabe É a telinha Que você vai clicar E você vai ser Redirecionado Direto para a quinta E última parte Só que antes de você Clicar nela Você clica Nessa segunda Aqui Onde você vai ser Redirecionado Direto para o vídeo Da minha primeira apresentação Do supermodo Quando ele estava Na versão 1.3 Só que agora Está paralisado Para 2.0 Beleza? A terceira telinha É a mesma coisa Você vai clicar Para ser redirecionado Só que para um outro vídeo Onde você vai ver A apresentação Do meu supermodo Quando ele estava Na versão 1.6 Não está mais Porque agora É 2.0 E os links Para downloads Nesses vídeos Todinha aí Gente Eles foram Todos atualizados Para 2.0 Não existe O 1.3 Mais E nem 1.6 Tá? Então agora É 2.0 E os links Para downloads Estão aqui Também Na descrição Desse vídeo Aqui Tá pessoal? Não deixa de assistir A quinta e última parte Tá ok? Essa daí Vai estar massa Cara Tanto é Que eu gravei aqui Aí ficou Os vídeos Ficou Mais ou menos Ruim Aí eu falei Não Dá para mim Fazer umas coisas Bem melhores Aqui Dá para mim Caprichar Então eu resolvi Fazer os vídeos Tá? Ainda tem algumas Ainda tem mais Algumas fases Para me mostrar Ou seja Gravar ainda Mas isso é para amanhã Ou lá depois Tá? Então Clica aí E vamos para a quinta parte Tchau 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 Tchau